Beleza pessoal, mais um vídeo aqui no canal, fazer um vídeo aqui pessoal de colocar o LNPKU aqui no disco da banda C, ok? Lembrando que essa ideia aqui é lá do nosso amigo Nery das Antenas, né? Tem um canal Nery Antenas, dá uma olhadinha lá, eu vi o vídeo dele lá, achei bacana e resolvi fazer aqui também para vocês, para vocês verem, mas o crédito do vídeo é do Nery, ele que teve essa ideia, fez o vídeo lá, acho que duas vezes já fez o vídeo, dá uma olhada lá no canal dele, vou mostrar também para vocês aqui, eu estou com esse disco aqui, esse aqui na realidade ele está cortado, né? Porque eu uso para descartar a carona, né? Mas ele é dessa posição aqui, que vai a bengala, né? E o LNP da banda C e aqui, ok? E é dessa forma aqui, beleza? Mas você pode usar seu disco, não precisa cortar não, está cortado aqui aqui, porque eu uso para fazer kit carona. Então o que você vai fazer? Para colocar o LNPKU, para você aproveitar a sua parabólica telada futuramente na migração das parabólicas, para ficar aqui, colocando aqui ele vai ficar muito pronto. O que você pode fazer? Colocar um parafuso bem comprido, três parafusos compridos, para ele alcançar e ficar centralizado aqui. Ou a opção que o Nery deu, que é colocar os parafusos por dentro, dessa forma aqui, eu vou dar um exemplo meio rápido aqui. Você coloca os dois parafusos mais pequenos, menorzinho aqui, dessa forma aqui. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Beleza? Olha só. Aqui você já centraliza mais ou menos na posição que vai ficar em horas aí, na sua região. Coloquei muito aqui, deixa eu voltar um pouco mais aqui. Já está quase dando já. Mais um pouquinho. Dá uma pausada. Já coloquei os dois parafusos, repare que já ficou bem centralizado, ok? Ainda não está fixo, né? Aí que nesse outro aqui, você vai usar o parafuso um pouquinho maior, para apertar o LNB, né? Então bem aqui, você vai colocar o maior, né? Apertar aqui, tá vendo? Deixa eu apertar mais aqui, que fica meio frouxo. Olha só. Tá vendo? Aí aqui você centraliza certinho, né? Estou fazendo um vídeo só demonstrativo, só para vocês verem. Olha só. Beleza? Então aqui você vai colocar um parafuso normal, um pouco mais comprido, e por dentro, os parafusos que vem nele, né? Os dois parafusos aqui, ó. Parafuso por dentro. Beleza? E aí é só colocar na sua antena telada lá, e fazer o ajuste lá com a bengala, né? Beleza? Lembrando que esse aqui é ideal para antenas teladas que usam bengala, né? Aquelas de tripéte também dá para fazer, mas já é mais complicado, porque você vai ter que ficar mexendo lá na ponta e vai atrapalhar o sinal. Mas em antenas bengala, vai funcionar perfeitamente, ó. Fica bem firme, ó. Beleza? Essa é a sua ideia aqui do nosso amigo Nery das antenas, eu resolvi fazer também para vocês, para ver como que fica, ó. Ficou bacana, hein? Olha só. O tempo está bem aberto aqui, na época de chuva eu vou fazer esse teste aqui, colocar lá na minha telada também, só para a gente ver. Beleza? Até o vídeo de hoje aí. Forte abraço a todos, já deixe seu like aí. E quem quiser ver o vídeo original, entra lá no canal do Nery das antenas, que ele fez esse vídeo, e eu achei bem bacana e resolvi fazer também. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho em todas, para continuar recebendo nossos vídeos. Temos o grupo lá no Facebook pessoal, Naldo Lissat Parabólic FTA. Entre lá e participe com a gente. Tchau. 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 Tchau.